Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra falar com vocês. Desde a semana passada, quando passou o aniversário da Ana Luís, eu tô me sentindo, assim, muita tosse e tal. E segunda-feira eu fui no hospital, o médico queria ter me internado e o médico falou que precisava fazer um tratamento de choque porque eu falei que eu não podia ser internada. Mas, enfim, pra você ter ideia, o tanto de medicação que eu tô tomando nesses últimos dias. E daí eu acabei de chegar em casa, mas eu tô vendo que a minha pressão tá subindo bastante. A Ana tá passando o dia com a minha. dia. Mas, todavia, eu tô gravando só pra mostrar pra vocês que eu tô indo pro hospital. Ora Deus que eu não tenho piorado porque deu um quadro de pneumonia e sinusite. Mas, enfim, eu tô indo pro hospital, hospital, eu tô tentando falar com a Bia, eu avisei. E eu confesso que eu tô um pouquinho confusa, daí eu tô indo pro hospital agora, tá? Mas eu vou passando pra vocês e espero que dê tudo certo porque eu não poderia, pra falar a verdade, ficar internada porque tem a Ana Luísa pra cuidar, tem minha mãe também, como vocês sabem. Mas, enfim, eu tô indo pra lá. Oi, gente, é o seguinte, eu cheguei aqui no hospital e o que que acontece? Eu cheguei extremamente confusa porque eu não sou muito de ficar falando nos vídeos, mas, como vocês sabem, Ana Luísa é uma criança. Minha mãe, com sessenta e poucos anos, tá passando por uns esquecimentos e, como vocês sabem, já perceberam, assim, é muita responsabilidade que eu tenho e o corpo sentiu. A médica me atendeu, me apreciou, tá tudo normal, só que, conforme eu falei, eu tô com um pouco de confusão mental e isso eu preciso me cuidar mais, porque eu fico, assim, vivendo pra ajudar a Ana Luísa, ajudar minha mãe, ajudar as pessoas que eu amo, né? E a médica pediu um rei-x, parece que vai ter que mudar o antibiótico, essas coisas. Então, assim, eu vou, ela pediu pra eu tomar um soro pra eu me hidratar, porque eu tô desidratada, mas, enfim, espero que não tenha desenvolvido algo mais grave, mas é um quadro grave de sinusite, por isso que eu tô com esse zumbido no ouvido faz uns dois dias, mais ou menos, mas, enfim, agora eu vou me hidratar e eu liguei pra Bia, falei pra ela o que tá acontecendo e ela tá com a minha, mas, enfim, é isso. Oi, gente, ó, só pra avisar que tô aqui e a médica passou essa medicação, cetoprofeno, alguma coisa assim, já fiz o raio-x do tórax, mas, enfim, é... a Bia e a Stephanie estão cuidando da Ana Luísa pra mim e eu acredito que assim que terminar aqui eu vou pra casa, daí a médica falou que eu tenho que manter repouso e aguardar, né? Só pra vocês saberem. Obrigada. Gente, eu trouxe esse banhinho quente. Mãe, vira aqui. Deixa eu dobrar aqui. Tá bem quentinho, gente. Você pega um pouquinho daquele... daquele copo de água e traz aqui pra mim, fazendo favor? Ok. Obrigada. Eu vou levar um copo de água. Não pode ser gelado. Vou pegar a água do filtro. Mãe? Mãe, toma essa água. Toma. Ai, nossa, tô com uma ansia. Normal. Meu Deus. Seu recorde. Gente do céu. Minha mãe tá bem ruim Enquanto me envolveu Ai, meus olhos Aqui embaixo Meu Deus Deixa eu ver se Aquele chazinho que você tinha feito pra mim Tá onde? Tá na geladeira Não, não, esse daqui Esse daqui Esse aqui Vou fazer outro Pra Nossa Hã? Divido esse chazinho aqui Uma vitamina C, ó Que parece um suco de laranja E eu vou levar pra minha mãe Mãe, toma esse chazinho aqui Que ele tem vitamina C, D Vitamina C E D C, D E E Nunca vi Tô com uma farmácia Mostra ele aí E gente, aqui eu vou Além da minha mãe Eu tenho um pólis aqui Você tá gravando Com o couvido tampado Tá Porque E a tos Eu tô bem melhor Mas ainda assim Tô me sentindo Um pouco fraca Tá Mas enfim Eu vou ver se eu durmo Pra eu me recuperar É gente Eu vou ficar um pouquinho Lá na sala É Vou pegar Minhas coisas Pra guardar Daí eu vou lá na sala Ficar um pouquinho Tá aí E dormir Me?